Parece um brinco de menina quase, mas acho que estão muito loucos, a nível do design, a nível do conforto, tipo... Olha aí, pode-se cair. E olha o que eu tenho hoje aqui comigo. Não são earbuds, não são headphones, nem nada daquilo que nós tínhamos visto até hoje. São os Open Wearable Stereo, ou seja, uma peça de jewellery ou uma joia, para ser mais correto, que nós usamos. E tem som estéreo. E este, por acaso, eu já vou falar das cores, acho que é a cor menos correta para mim, mas tudo bem. Coisas interessantes. Houve aqui algumas coisas que me surpreenderam, vou partilhar contigo. Há uma coisa que não me surpreende, que é a qualidade dos tinteiros que vais encontrar na forprint.pt, portanto, quando precisares consumíveis para as tuas impressoras, não te esqueças de visitar forprint.pt, vais encontrar consumíveis a preços espetacular, qualidade muito boa, 24,28 horas está aí em casa, e é o patrocinador deste vídeo. Agora, Open Wearable Stereo, da Ola Dance, eu vou deixar o link lá em baixo para que tu possas ver, não são baratos, vou-te já avisar, mas tem um conceito muito giro, que é tentar evitar ou eliminar a fadiga auditiva. E para isso, eles ficam fora do ouvido. Para encaixar é muito fácil, basta colocar aqui na orelha e encaixar, e curiosamente, não sei, andei aos pulos, andei a brincar, andei na palhaçada mesmo, para tentar ver se caíam, e nada. Portanto, esse primeiro teste, ficas tranquilo, se tiver já uma atividade assim mais agressiva, estás à vontade. A nível de design, eles têm quatro cores, por acaso, uma delas muito a louca, que é a laranja, também o preto, tem o branco, e tem este assim dourado, e eu acho que, sinceramente, o dourado fica bem às senhoras, porque super sai, bué, acho que este não é a minha cor favorita, eu gosto mais de um profile, assim, lá menos chamativo, que dê menos atenção, mas pronto, foi a cor que me calhou, acho que estão muito loucos, não é bem a minha cor. O som está muito bom, surpreendeu-me, e uma das situações que eu posto e valer, que consegue fazer com que o som seja bom, é porque eles têm uns drivers de 16.5 milímetros, ao contrário daquilo que é normal, que é uma média ali de 5 milímetros nos earbuds, etc, etc. Não são tão grandes como os headphones, mas são o suficiente para conseguirmos ouvir um som brutal, não é tão elevado como os earbuds, que estão mesmo lá dentro, mas é mais que suficiente, e permite que nós estejamos atentos àquilo que nos rodeia. Portanto, um dos pontos fortes que eu acho para estes meninos que estão aqui, é para alguém que está em situação de escritório a fazer videochamadas, a fazer uma série de situações que quer, ok, ouvir o som da videochamada, mas quer estar também atento àquilo que o rodeia. Isto pode-se aplicar também ao desporto. Eu, por exemplo, utilizo os dispositivos de som, earbuds por aí fora, para fazer desporto. E posso dizer já aqui que fiz bicicleta, fiz corrida, fiz passadeira, uma série de situações. É aquilo que eu faço normalmente. Uma das dúvidas que eu tinha era se era à prova de água. Tem IPX4, portanto, suporta gotas de água, gotas de suor, não fazia sentido se assim não fosse. E aquilo que eu consigo notar quando estou a fazer desporto, para já, não sai. A nível de conforto, há uma situação que é, tu colocas e depois, é estranho porque chega uma altura que deixas de sentir. A única coisa que faz sentir é, às vezes, quando te mexes, ele dá um toquezinho aqui do lado na orelha e tu, ok, tens aqui qualquer coisa, mas parece que desaparece. É uma coisa muito, muito top. E isso é um dos fatores que me surpreendeu. Qualidade de som que está fixe e, depois, o conforto, tu deixas de... Nós já testamos aqui uns earbuds parecidos com isto que está aqui. Mas são earbuds, encaixam na orelha. Não vão tão fundo, mas encaixam. Estes não. Estes ficam mesmo aqui à face. Tanto é que tem uma situação que não é o Active Noise Cancelling. Nós já vimos uma série de dispositivos. É o Environmental Noise Cancelling. Ou seja, cancelamento de ruído através do ambiente. Porque eles estão aqui e permitem que nós consigamos ouvir aquilo que nos rodeia. A nível do que vem na caixa... Esqueci-me de dizer o que vem aqui dentro da caixa. Estava tão coisa para começar o vídeo. Dentro da caixinha, vais encontrar aqui o dispositivo que vem dentro desta caixa. Muito simpática. Acho que o design está muito louco mesmo. Foi uma das coisas que me chamou a atenção. Aliás, chama a atenção demais. Tanto é que eu, quando vou para a rua com isto, fico assim um bocadinho quase envergonhado. Envergonhado porque parece uma peça de... Uma joia. E pronto. É mesmo assim. Traz aqui papelada. Traz um cabo para carregar USB tipo C para USB. Há uma situação muito boa e outra um bocadinho menos boa que é... A nível de duração da bateria são 16 horas. Como eles são grandes, conseguem ter os tais drivers de 16.5 minutos. E sobra também espaço para ter aqui uma bateria em cada um deles de 160 miliamperes. Com um dispositivo destes é bastante. Ou seja, 16 horas de utilização. No entanto, nós estamos habituados a uma situação, pelo menos já estou, que é quando coloco qualquer dispositivo dentro da caixinha, eles carregam. Neste caso, a caixa não carrega. É só uma caixa de guardar para transporte. Portanto, para carregar, aquilo que nós precisamos é ligar o cabo USB aqui, USB tipo C neste caso, e com os fones lá dentro, então faz o carregamento. Mas não tem bateria imputida. Portanto, isto pode ser uma situação que nos vai levar a alguma habituação, que é o meu caso. Por exemplo, estou habituado a ter 4 ou 5 cargas em cada um deles, nos earbuds que eu utilizo. Ponho dentro da caixa e estou tranquilo, não preciso ligar, porque sei que no dia a seguir está pronto para utilizar. Aqui, tens que ter cuidado. Se utilizar as tais 16 horas, então esquece lá isso, porque vais ter que colocar a carregar. Para além disso, para fechar, o que é que ele tem mais? Tem aqui os controlos normais, em que a gente carrega, faz o play e o pause, faz o fast forward, faz o rewind, e faz também um assistente de voz, quer seja no Android, quer seja no iOS. Para além disso, tem uma aplicação, que é esta, em que podemos adicionar os dispositivos, tu estás a ver aí no ecrã. Neste momento tem os Hola Dance Wearable Stereo, é possível que depois esta marca venha com outros designs, etc. Se eu carregar aqui, eles vão me dar a indicação da bateria, mas eles dão mais aqui. Está a dizer neste momento que o Left tem 80% e o Right tem 80%. Eu posso mudar o nome. Tenho depois aqui o Touch Control. Se eu carregar uma vez, faz play e pause. Se eu carregar duas vezes, anda para a frente. Mas pronto, isto são as tais situações que eu já tinha mencionado. Se eu carregar aqui, posso alterar. Por exemplo, se eu carregar uma vez só, não quero fazer nada, não quero não sei o quê, voice assistant, por aí fora, por aí fora. E o mesmo com os outros todos. Eu posso carregar e escolher. E isto é uma cena muito positiva. Sempre que passam por aqui um par de headphones ou earbuds que têm na aplicação a forma de mudarmos, é fixe. Porque eu estou habituado a uns e já sei quais são os controlos. Se eu carregar para a frente, são duas vezes, não sei o quê. E depois aborrece-me passar por outros earbuds e estar a aprender os controlos. Portanto, aqui eu consigo colocar tal e qual aquilo que eu quero. Portanto, e depois tens aqui também os controlos para a chamada. Uma single tap para atender, podes alterar, não fazer nada, rejeitar, etc, etc. Portanto, está muito fixe aqui. Depois tens também o auto mute, ou seja, depois de 60 minutos de não ter áudio, ele faz mute. Podes passar isto para 15 segundos. Eu acho que é um bocado exagerado. Eles podem ter aqui uma escala um bocadinho mais diferenciada, mas pronto, tudo bem. E tens aqui o sound balance. Se tu quiseres, por exemplo, se estiveres no escritório, lá está, e queres ouvir mais do lado direito na tua videoconferência, porque tens colegas do teu lado esquerdo que precisam te dar informações, então tu consegues fazer isso aqui. Basta andar de um lado e para o outro. No meu caso, é de desporto, portanto, é igual. Temos também um equalizer, em que tu podes aqui ajustar dependendo do teu gosto. E depois tens o guia do produto, a informação do dispositivo. Podes desligá-los aqui através da aplicação. Imagina que eu quero desligá-lo neste momento, depois vou ter que carregar no botão para voltar a ligar. E tens o suporte para apagar. Basicamente é isto. A aplicação está muito simples, tem aquilo que eu acho que é suficiente para colocarmos um dispositivo destes a funcionar. Muito confortáveis, muito loucos, uma tecnologia diferente, ainda não tinha experimentado. Estou aqui contigo a partilhar aquilo que eu curti mais. E se eu pudesse resumir, é o design, que é uau, mas eu preferia um laranja ou um preto do que este assim, prateado, que é mesmo para senhora, diria eu, sem preconceitos nenhuns, mas penso eu que seja assim. Depois, a nível de conforto, estão muito loucos. O som está fixe. E a parte que me deixa assim muito, sei lá, surpreendida é a sensação de leveza e deles quase que desaparecem. E isso é muito, muito top. Para além, é claro, da principal vantagem, ou de uma das principais, que é conseguirmos ouvir a música e conseguir ouvir aquilo que está ao nosso redor. Espero que o vídeo tenha sido útil. Dá uma forma de acessar, foi. E não te esqueças de deixar aquilo tão desapalado por aí que é muito agradecido. Fiquei deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se no próximo.